Fala galera, eu sou a Coema e esse é o meu canal E aí galera, mais uma semana que se passou, graças a Deus, muita correria, falada, eventos culturais, despedidas de amigos Sushi, que pareceu comer sushi E esse vídeo vai se basear muito em daily vlog, quando você filmou seu dia a dia Eu espero que vocês gostem E é isso aí, não se esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever aqui no canal Pra ficar ligado em tudo que tá acontecendo por aqui Vamos que vamos E aí galera, vamos lá, eu tô aqui nos anos, vamos assistir Um evento aqui, um evento aqui, um evento aqui aberto Olha quem chegou aqui, bicho, o caralho, meu Deus Vinícius, o caralho Vinícius, o caralho, pela atividade aí, sabe, senhor Ó, o caralho, o caralho, o caralho Vale, vim, o caralho Obrigado pra vocês, senhor Vai até dar um som, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E o que eu te dei, foi muito bom, tô quase nada E o que eu descei, algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você pensou tudo aquilo que me falta Pronto, é isso, pronte Seduz igual o mascote, é isso Passa pro mascote Não, mascote, seduz Sim, cara, e quase a noite e as garotas E todos, todas hoje, em sábado E juntas Vamos ir ao prensado Vamos ir ao prensado A noite e a skateboards Agora, agora a senhora tem um jovem E agora em espanhol Agora, eu estou falando com Jo e meninas aqui, Lavuvas, Lavuvas do Apreiçado. Partiu Apreiçado, quarta-feira. A Yanon está recalcada, porque ela não está aqui presente conosco, segura a raiz para poder. Puta, está aberto ali. Então, eu vou estacionar. Hoje eu estou aqui. Vamos? Pode ser. Estacionar aqui na farmácia. Vou pegar o estacionamento dos outros de graça, porque ele está aberto hoje, como eu pensava. Gostoso. Partiu. A gente veio aqui lanchar e tem uma barata d'água no carro. E como tem um homem presente aqui, não quer tirar a barata. Nós estamos morrendo de calor. Porque os animais são os bichos muito interessantes. A gente não pode abrir o vidro do carro, porque senão a barata d'água vai entrar para curtir o rolê com a gente. Entendeu? Agora a gente vai embora no calor. Eu vou ter que abrir só um pouquinho, senão vai embaçar o vidro. Daí, deixa eu filmar. Não, não, não. Entendeu? Mas não, não, não. Você vai abrir o vidro. Eu vou abrir a porta. Espera aí. Não. Não, velho. Mascote. Mascote, velho. Você é o filho da puta, cara. Vamos nessa. Essa raíssa, uma vez, eu joguei até a pagueira. Uma vez eu peguei uma barata, eu e a raíssa colocamos na frente dela. Cara, mas essa raíssa gritava, gritava, gritava. Raíssa cagona. Gente, a gente está aqui levando o mascote. Cara, ele está aqui dirigindo, o mascote está lá e lá tem uma ambulância. Não deu para ver tudo, mas está gravando ainda. Olha. Balinha ali. Manda um beijo para as mulheres, Ana. Um beijo. Faz assim, um beijo, mulheres. O mascote é bobão, fala, meu canal é de criança. Eu sou o raro pra cortar sua cabeça. Só posso colocar na internet que você autorizar. Aqui existe um negócio que chama uso indevido de imagem. Você pode até me processar. Eu tenho advogado. Então. E dos melhores. Quem quer ser advogado? Não fala. Da última vez aconteceu isso comigo. Com outro advogado. E não deu muito certo. Você perdeu a causa por causa que o advogado era ruim? Exatamente. Exatamente. Às vezes acontece isso. E aí todo mundo dizia que ele era ruim, aí eu fui testar e aconteceu mesmo. E qual que era o processo? É mesmo, não é mesmo? É nóis mesmo, irmão. E qual que era o processo? Me chamaram de bobão na internet. No meu Facebook. Fala galera. O pessoal já foi embora. Karen, o Mader, o Rodrigo e o mascote e o Cassio. Estou somente eu e o Ian. Indo dormir juntinhos hoje. Assistindo, claro, o nosso preferido. O que a gente está assistindo? Devil Light. Devil Light qual? Um. Um. Dois idiotas e na Puro. Então vamos dormir aqui amanhã quinta-feira. Puros, né? No plural. Eles são em dois. Puros. Vamos dormir aqui. Amanhã quinta-feira tem mais. Boa noite. E aí galera. Estou aqui no Village Paraty. Acabei de chegar. Tem que ver a Ceci que ela está. Faz uns dois, três dias que ela está meio doente. E ela está indo embora. Vai voltar para a casa da mãe dela. Acho que se não me engano no Maranhão. Aí a gente vai tentar passar o final de semana junto. Para aproveitar os últimos dias dela aqui. Que a gente não sabe quando que ela vai voltar. Se vai ser daqui um ano ou daqui dois anos. A gente ainda não sabe direito. Na verdade era para ter vindo para cá ontem. Mas ela estava com muita febre. Então a gente pensou melhor em ir para cá. E choveu o dia inteiro. Quase desistir. Mas tamo aí. Vamos ver o que a gente vai fazer de noite. Se a gente vai para o 21 com a galera do grupo. Ou sair para tomar almoço. É uma caminhada master aqui. Porque ela morava lá no final do condomínio. Casa Sabe Deus o que. 900 e cacetada. Nunca tinha visto um condomínio tão grande na minha vida. Eu só conheci aqui. Depois que a Ceci veio morar para cá. Agora a gente está aqui no Bambu. Matando o verbo da Ceci de comer sushi. Pessoas e a velha. Não saem até os gritos aí. Comendo sushi. E nós. Eca. Eca. Cara, você tem que ver o vídeo que eu fiz da Raíssa com medo de um besouro. E o Raíssa é o mascote. Você pode gravar ainda? Aham. Não adianta ser meiga. Você já mostrou a comida. Eu vou colocar isso. As aparências engano. Você vê a pessoa assim. Toda arrumadinha, delicada, maquiada. Você vê uma princesa. Ah, ela pega o cabelo sozoranjeiro. Gostei daqui. Do Bambu. Não vem. Amigos. Oi, gente. Queria dizer que eu sou linda. Que beijo. O meu amor esteve lá no ventinho. Ah, boa. É o 12º marido. É o 13º marido dela. Não, é o 13º. Tá? Que beijo. Se ela voltar pra Campo Grande, ela já tem uns 10 casamentos que eu já andava. E eu sou madrinha. Eu tô fodida. Eu vou ter que comprar presente. Esperando a dona Ingrid. E a Cecília terminando de se arrumar aqui. Um restaurante. Vergonha é lei. Porque o fato é, tipo assim, não adianta que o cabelo tem que tapar pra ver se nasce de novo. Cadê o que que dá já? Fala, galera. Tô aqui na frente do 21. Muito legal. Tá meio bosta, na verdade. Sei lá. Não tô curtindo muita banda que tá tocando. Mas como a intenção é aproveitar um pouquinho das cestas que tá por ali, só na zeração. Vamos continuar aí. Vamos ver o que que dá. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá pra ver certinho. Todas as torres. Não sei se tá dando pra ver, mas acho que sim. Tá dura porque já é quase 5 horas da manhã e ainda nem amanheceu. Por isso que eu gosto de horário de verão. Gente, não tá fácil. Eu não aguento mais ela com esse almoço. É ae! Vai questionar o amor da nossa amizade. O almoço vai sair na hora da janta, porque eu não sou bem recebida nessa casa. Ainda bem que eu não venho mais. Não implora. Porque o homem não chora e não pede... Não ajeita! Ela acha que eu não vou colocar isso, mas eu vou colocar. Foi o que restou de ontem à noite. Porque o homem não chora... Eu vou até dançar aqui. Foguendo a tua placa, Cecília. No caminhão que passou esse mês de você? Uh-huh.